Bom, hein, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir o like pra vocês, que é muito importante E se vocês não deixarem o like, eu vou ficar assim pra sempre, meu Deus do céu O que tá acontecendo comigo, meu Deus, meu Deus, o que tá acontecendo comigo, eu não faço ideia Meu Deus do céu, hein, então deixa o like pra mim, volta ao normal, por favor, por favor, hein Eu conto com vocês aí embaixo, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo da minha vida Ai, meu Deus, eu já conversei com a Naomi, ela também não gosta dele Mas ela falou que tem que aturar ele por causa dos nossos pais, né, então, é, eu vou pedir desculpa pra ele Eu nem gosto mesmo da Nara, não tem por que eu continuar fazendo isso, não tem por que eu continuar brigando com ele Ai, meu Deus do céu, viu, tudo bem que ele vai arrumar pra cabeça dele, né, ele vai ter que namorar com ela Ele vai ver só, ele vai ver só Deixa eu ver se ele tá aqui em casa, aqui não Ué, ah Oi, madarama Oi, oi, garoto Tudo bem? Ah, você vai... Não, não, eu não vou fazer nada com você Bom, eu vim falar pra você... Ai, não consigo... Ai, meu Deus Isso é muito culpicado É... Desculpa O quê? É... Eu já ouvi direito, fala de novo Não, eu já falei uma vez, você ouviu ouviu? Faleu o quê? Eu já falei uma vez, não vou repetir Mas eu não escutei direito Hum, escutou sim Ah, tá, tá, eu vou presumir que você falou... Vai ir embora, né? Não Ah, que... Tá, de... De o quê? De... De... Desculpa De... Ah, charuto Ai, meu Deus do céu, isso é muito difícil Isso foi como ter uma honra jenga em mim Ah, ai, meu Deus do céu Que bom que você falou isso Por quê? Porque agora, finalmente, eu não vou precisar mais brigar com você É, realmente Só que... Eu queria falar aqui, se você realmente gosta da Nara Você pode ficar com ela, eu não gosto dela É um... Sério mesmo? Você gosta dela? Ah, eu não sei nada Você gosta dela, né? Ah, bom saber Mais uma coisa, Madarama Hã? Cuidado 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 com o quê? Ela é louca Tô falando sério Ela é louca Como assim, louca? Nível quanto? Ah, nível muito Ela ficou uma vez, Madarama Enchendo o saco da vida inteira Porque eu não queria ficar com ela Meu Deus do céu Tá, eu vou... Eu vou falhar com ela É, boa sorte Eu espero que você não fique louco de namorar com ela E se... E você... Fique com ela Eu vou arrumar uma nova namorada Você não fique de olho na minha nova namorada Você tá ouvindo? Pode deixar Eu não vou fazer nada Ah, nenhuma coisa, Madarama Vem aqui Bom... Você vai ver uma pessoa bem parecida com o meu avô por aí Não se intromete também na vida dele É meu... É nosso outro irmão Como assim? Bom, meu pai, ele tem três filhos Agora quatro, né? Na verdade, né? Mas... Você... Eu... A Naomi Não sei se você conhece a Naomi Aham Ela gosta... Você se deu bem com a Naomi? É... Ela tá vergonhada Ela não queria falar comigo É, ela não gosta de falar muito com as pessoas Ela tem bastante vergonha, sabe? Mas ela é muito forte Não mexica, né, Naomi? Tá, tá E o Itachi Que é o filho mais novo do meu pai Ele tá pela vila aí O que é o Itachi? Oi? Cadê o Itachi? Ah, ele tá pela vila aí Eu conversei com ele mais cedo hoje Ah, tá bom então Eu vou tentar... Eu vou olhar no lá... No tiozinho do lá Ele disse que ia me dar um lá... Um lá-me de graça Ai, meu Deus Eu tinha um... Ah, vem aqui, Madarama Rapidinho, rapidinho, rapidinho O quê? Rapidinho, rapidinho Olha isso daqui no meu olho Olha bem pra dentro dele O quê? Deixa eu ver Olha aqui Ai! Falou, Madarama! Falou! Eu até que eu tô gostando dele Ele é bem legal até É, mas ele é na dele Tá Agora eu tenho que fazer O que o meu avô falou, né? Começar... Ai, meu Deus do céu E agora? Quem que vai querer um garotinho Com olho na mão E com dois olhos de cor diferente Cabelo azul Ai, meu Deus do céu Eu quero só ver isso, viu? Tá Deixa eu ir atrás de alguma pessoa Então, vai Ai Sair do treinamento Eu sabia que essa menina ia estar aqui Eu preciso saber o nome dela É igual o meu avô falou Eu preciso ir atrás Ai, ela tá Eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui Eu vou descobrir o seu nome, viu? Eu vou descobrir o seu nome Hã? O que o Madarama tá ali? O que ele tá fazendo ali sozinho Uma hora dessa? Será que ele tava me olhando treinar? Alguma coisa do tipo? Ei, Madarama O que? Ei, eu já vi você Eu já... Calma Eu tinha visto alguém Subindo aqui Calma, Madarama Eu vou te ajudar Calma, calma, calma Cadê? Cadê? Pare Que paralisado Para de fazer isso com meu irmão Para de fazer isso com meu irmão O que que você quer com ele? Saruto O que foi? Eu estou numa forma onde você não vai conseguir me acertar Ai, é claro que eu vou Eu não posso Eu não posso te dar muito Eu não posso te derrotar nessa forma Mas é uma forma onde eu fico meio que... Imperneável, entendeu? Fica quieto Eu não vou deixar você fazer nada comigo Ninguém com meu irmão Sai de perto dele Tira esse jútu dele Ele não está conseguindo se mexer Eu não vou fazer isso nunca Tira esse jútu dele Ele vai vir comigo agora Agora Vai com... Vai sim Ele não vai ir com você Ele não vai ir com você Cadê o jútu? Cadê o jútu? Onde ele foi? Você acha que a simpótica foi derrotar? Cadê você? Ah Como que você faz isso? Você fica invisível do nada É meu agora Não Para Para Devolve ele Devolve ele Ele é meu irmão Devolve ele Devolve... Eu vou... Eu vou te destruir senão Madarama Não Meu Deus do céu Ah, ele desmaiou Devolve o madarama Eu não vou deixar você levar ele Ele é meu irmão Devolve ele Devolve ele Que tal eu destruir a vila Para você Não conseguir fazer nada, hein? Ai, seu maldito Como você usa fazer isso com meu irmão? Como você usa? Não, 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 não Não, não, não A vila, 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 a vila Calma, calma Eu preciso ir atrás dele Cadê ele? Para onde ele foi? Ali 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 Eu preciso Ai Eu preciso salvar ele Devolve o madarama Devolve ele Devolve Devolve O que? É por aqui então que o Zetsu vem Para onde ele Onde ele está? Como? Como? Como assim? Não tem passagem Outra dimensão O que? Então ele atravessa por aqui Para... Ai Que raiva ele levou o madarama Não é possível Ai Eu preciso avisar meu avô e meu pai Ai Isso não é possível Vovô 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 Esse chakra Esse chakra Vovô Vovô Pode me deixar louco Vovô Oi Oi O que que está acontecendo com você? Nada Vovô Eu ouvi você falando Você estava com a voz do Zetsu O que que aconteceu? Ah O que? Calma O que? Não é possível que o Zetsu vai levar até meu avô Não é possível isso Vovô Saruto Você tem que entender uma coisa Aquele chakra negro que eu estava estudando Ele tem uma província Ele tem um pouquinho do chakra do Zetsu negro Eu sei disso né vovô É você mesmo? Você é meu avô mesmo? Sou eu Sou eu Sou eu Calma Calma Eu duvido que você é meu Inegra adivinho Sou eu É você mesmo Vovô O Zetsu veio na vila e levou o madarama Ele levou o madarama embora O que? Ele levou o madarama embora vovô Cadê ele? Ele já foi Ele foi por aqui ó Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ele já foi levado vovô A gente vai ter que salvar ele Olha aqui Onde ele foi? Por aqui ó É por aqui que o Zetsu Vem na vila então Olha aqui vovô O que? Tá falando que o esconderijo dele é aqui na vila? É Olha aqui Nunca soube desse buraco Olha isso Olha aqui Cadê? Cadê por aqui? Por aqui Cadê? Cadê? Tá inventando história não né? Não vovô Não É um buraco Eu não escondei o madarama Achei Achei Aqui vovô Meu Deus É por aqui Mas olha isso Não faz sentido Percebe as paredes? Isso aqui foi um buraco Buraco jogado de uma vez só Olha isso daqui vovô Não faz sentido Não tem saída Sabe? Não tem nenhum pra onde ir Calma 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 O que? Isso aqui é um portal É ele falou outra dimensão Oito do tipo na hora que ele foi embora Tem marcas Eu tô vendo com o meu sharingan Marcas muitas antigas Será que a gente consegue ir pra lá Pra salvar ele? Não sei Mas tem marcas antigas aqui Tem até coisa usada Até chakra parecido com o da Da besta de nove caudas O que? É eu juro pra você Que isso aqui tem Nossa Tá Então vamos fazer o seguinte Eu vou Vamos estudar uma estratégia E vamos lá salvar ele Daqui a pouco Pode ser? Ah eu só tenho que pegar Um pequeno material daqui Tá Que eu acabei de ver Que tem aqui Não olha pra mim tá? Tá tudo bem Eu vou lá então Eu vou me preparar E a gente vai atrás de uma grama Não eu tenho que mostrar isso aqui pra você Cadê Saruto? Cadê você? Aqui O que aconteceu com você? Calma Não conta com o seu pai Isso aqui tá O que aconteceu com você? Como assim? O que você tá falando? Você tá só com a cabeça Hã? Você tá só com a cabeça vovô Eu acho que tem alguma coisa acontecendo O que que tá acontecendo com você vovô? Você não é mais eu mesmo Eu não sei o que tá acontecendo Meu Deus vovô O que que você tá fazendo? Você viu? Você voltou O que que tava acontecendo com você? Eu não Eu não sei Alguma coisa aconteceu em mim Será que é por causa das marcas? Talvez é o chakra que tava ali dentro Olha só Eu vou te dar isso aqui Tá Tudo bem Vamos lá então Eu vou preparar Daqui a pouco eu vou lá Vamos lá salvar o madrama Vai Tá Tá Eu vou te dar isso aqui